Maikion, já temos três pessoas, você já deve imaginar quem tá, então eu já vou começar. Kais Torreira, Nina Camura, Ash Vieta, duelo de libertadores, São Paulo contra Pro Almeiras, Gielena, meu pai de si. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. No vídeo de hoje, vamos fazer pega, pensa ou passa com tiktokers de futebol. Mas antes de já começar o vídeo, já deixa o like, se inscreva aqui no canal que você ajuda muito o goleiro de capacete. Lembrando que estamos recriando o quadro do Rafael, o goleiro gringo, meu parceiro. Então já vem pra cá o primeiro convidado, Maikion Sete. Coloca aí na tela o golaço do Maik. Então Maikion, você sabe que hoje é só polêmica, né? Ai, eu adoro, exalando energia, exalando polêmica. Eu já sei que a galera vai comentar. O colô tá aberto, é só fazer. Então vem pra cá nosso segundo convidado, ele que é polêmico demais, vem pra cá, Lucas Villas. Polêmico aonde? E o nosso terceiro convidado, Pedro Rossetti. Então galera, no vídeo de hoje vai ser o PPP. Vai ser chutes de média distância, errou o gol, ou eu fiz a defesa. A galera que tá aqui fora vai falar três nomes e a pessoa vai falar se pega ou pensa ou passa. Se eu tomar o gol, eu também falo. Perde pênalti, coloca os pênaltis que ele perdeu lá no último vídeo. Então eu vou fazer uma graça ali no final, eu vou dar uns chutes também. Então bora pro vídeo, que está grande todo mundo na tela e vamos pro vídeo. Boa aí, rapaziada. Não vou errar, porque eu não tô a fim de entrar em polêmica, não. Rapaziada, não vou errar. Acho que ele errou de proposta, porque aí ele sabe quem a gente vai falar. Então escolhemos três nomes, três pessoas, três garotas no TikTok. Quem é? Qual que é a primeira? Lívia Mello. Quero ver. A Duda Alves, Fluminense. E a Gip Agnocieli. É, Gip Agnocieli eu vou passar, porque eu não troco ideia muito com ela. Aí eu acho que eu vou pensar na Duda, ela é muito da hora, mas a Lívia, eu converso mais com ela. Então vai Lívia. Então vamos lá, o cara eu cheguei aqui, ele já me chamou de polêmico. Eu acho que já deu de gravação por hoje. Salve, salve, Luka. Vem, Luka. Primeira garota pra você é a dona Fefe Gaspar. Segunda é Gil Favretti. Terceira é São Paulina Giovanna Helena. Eu passo a Fefe Gaspar, porque eu nunca falei com ela. Penso a Gelena e pego a Gifreleco. Eu não gosto de polêmica, eu amo. Porém, pra deixar esse vídeo um pouquinho mais chato, eu vou ter que acertar, capa. Tem polêmica, né? O goleiro uma hora toma gol, né? Fazer o quê? Então, galera, agora nós vamos pênaltis. Só que tem um porém. Se eu tomar gol, eu não preciso responder. E no final, eu também vou bater um pênalti. Então vamos penalizar as máximas. Errou, vai ter que responder. Rapaziada, penalti eu não erro. Agora esquece, me garanto, hein? Eu avisei, eu avisei. Você pegou? Não, mas eu achei que eu ia pegar. O que é isso? Meu Deus. Pênalti nojento, cê é louco. Pss, não perco. Não! Não! Tava na hora de uma polêmica. Ah, eu vou falar cá, pode falar cá? Fica bravinho, não. Não, pode falar. Não namora não. Em breve, deixa nos comentários. Luquinhas, Luquinhas. Primeira TikToker vem lá do sul, gremista Duda Perondi. Caistorelli. E a terceira, corintiana Nina Camura. Eu passo a Caistorelli. Porque é de um amigo seu? É, né? Não, o que é esse amigo aí? Eu tô querendo saber também, pô. Cadê? Não, penso na Duda Perondi e pego a Nina Camura. Era pra Nina vir hoje, na verdade. Ele só veio por causa disso. Errou de propósito só pra responder. Meu Deus do céu, é palmeirense, rapaziada. Estilo jogador caro, jogador raiz. Bem tranquilinho. Nina Camura. Ash Vian. Duelo de libertadores. São Paulo contra Palmeiras. Gê Helena. Meu pai do céu. Vou ter que passar. A Ash, que eu não conheço. Eu penso na Nina. A Gi, tá ligado. E a Gi, recorda aí o... Meu Deus. Meu pai do céu. Pra perder zero pênaltis, agora o Mike vai converter o... por causa do... Gordond Banks, da Inglaterra. Maicon, já temos três pessoas, você já deve imaginar quem tá, então eu já vou começar. Caes Torelli Pra complicar só mais um pouquinho pra você Duda Camargo Quem que é a outra? E a Lívia Mello do Santista Vamos lá, vamos lá Eu vou passar a Duda Porque eu não converso tanto com ela Tem que estar na Lívia Porque eu gosto de me dela Mas assim Não vou poder recusar, né Dona Karina Gomes Tamo junto Até chamou ela pra vir aqui hoje Só que ela tava ocupada e tudo mais Por isso que a gente pode perceber O nosso querido amigo Mike On Triste hoje Por isso que ele errou Ele nunca erra Vai, Cori! Mike On está no gol Eu vou bater Não posso errar Eu botei até a luva Que eu vou pegar do capaço Até ele responder Vai! Três dedos aqui, ó Tocou na bola Então, galera Esse foi o vídeo Quero agradecer Pedro Rossetti Toca do Palmeiras E tudo mais Segue lá, rapaziada Que eu critico o meu Aí, o senhor Lucas Lima Mike On 7 O rei O rei Ele deixou no arco aqui Mas é nóis Vai, Corinthians Tamo junto Rala, Madrid Cristiano, melhor que Messi Lucas, primeira vez aqui no canal Tava na hora Valeu pelo convite E Cristiano Ronaldo, melhor que Messi Alguém tem dúvida ainda Que ele é? Mano, assim Messi tem seis bolas de ouro E Lewandowski é melhor Mano, não é melhor que todos É isso Valeu, falou e tchau I wake up Flex Thumb down No drip This Tell them run it up No sleep No Might crash Might But first I Stretch Tell them run it up I wake up Flex Thumb down No drip This Tell them run it up